E aí galerinha, vamos gravar mais uma prova aqui no Aldir T3 Estou no segundo triângulo ali do início Lá na Finlândia com a Caristo Vamos ver como nos saímos né Crest 40, right 4 150, keep left into right 3 long, tightens late Left 4 into right 6 40, crest, jump, flat, left 4 long, keep in over crest Right 6, tightens into 4 Left 3, right 4, cut 40, right 4 Left 4 opens into left 5 60, keep right into left 6 80, care, right 2, cut Right 5, cut 60, left 6, cut 40, care into left 4, keep in over crest In the right 3, over narrow bridge Left 5, cut Right 4, tightens Left 4, opens Left 4, keep in Left 3, tightens over finish A gravada foi essa O ruim desse jogo é que as vezes quando ta gravando parece que da umas travadinho Não trava tanto na gravação Agora quando vai gravar de replay Praticamente sempre trava Chega num ponto e começa a travar, travar, travar Esquisito isso Mas beleza Segundo triângulo aqui estamos fazendo Já estamos classificados para final E é isso ai DIRT3 ai no canal Valeu, valeu E até mais